Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui, gente, pra fazer o nosso jantar, né? Pra mostrar pra vocês o nosso jantar de 10 anos de casado. Tô muito contente de ter chegado dessa data, né? Tava bem ansiosa pra chegar esse dia. E aí, gente, eu gravei já as receitinhas que eu fiz, tá bom? De entrada, prato principal e sobremesa, tá? E aí eu vou postar aqui no canal depois que sair esse vídeo, tá bom? Então vocês fiquem ligadinhos aí que vai ter a receitinha desse jantar de hoje, tá bom? E aí, gente, agora eu vou montar a mesa posta, né? Que eu, na verdade, gente, não sou, não entendo nada de mesa posta. Acho lindo, mas eu não tenho os utensílios, os pratos, os talheres, as outras que precisa ter pra poder fazer uma mesa bem bonita, né? Mas eu vou fazer uma mesa com as coisas que eu tenho, né? E eu acho que é uma demonstração de carinho, de amor, né? E aí, gente, eu vou usar o suplá que eu fiz, né? E o porta guardanapo que eu fiz também, tá bom? Então, vamos acompanhar aí, depois eu vou mostrar pra vocês o nosso jantar, então, tudo como que vai ficar, tá bom? Eu espero de coração que vocês gostem. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e seja muito bem-vindo. Eu vou ficar muito contente de ter você aqui, tá bom? Também, deixa um comentário aqui o que você achou da mesa posta, né? De como você acha que pode melhorar, tá bom? Porque eu adoro sugestões, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, né? Bom, gente, eu comprei aqueles números lá, ó, um e um zero, e aí o meu esposo tava fazendo um teste e a gente colocou ali pra gente ver como que vai ficar, tá bom? Aí eu vou montar aqui a mesa primeiro pra depois a gente resolver sobre os números, viu? Então, aqui agora eu vou usar a toalha minha de sempre, gente, porque é a única que eu tenho, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Deixa eu trocar desse lado de cá, então. E aí, gente, ó, então eu coloquei aqui, aí troquei agora aqui o garfo e a faca. Aqui tem uma taça, gente, que tá sem emprestado, da minha mãe, viu? Aqui, gente, eu fiz um buquezinho, assim, meio tímido, porque essa garrafinha aqui, gente, é aquela que eu usei aquela outra vez, né? E aí, não sabia colocar mais morangos, então eu tive que usar essa daqui mesmo, tá? Coloquei ali uma fotinha nossa, do nosso casamento, aqui. Esse a gente não vai colocar, meu bem? Aqui coloquei algumas pétalas de rosa, a Alicinha tá aqui, ó. Né, Alicinha? Oi? Cis! Cis! E aí, gente, eu pedi pra minha irmã comprar pra mim essas velhinhas aqui, na verdade uma lanterninha, né? Foi R$2,50, gente, ó que gracinha. E aí, ó, não tem perigo das crianças se queimar, né? E aí, ó, coloquei quatro, então, aqui em cima. Ali do outro lado também fiz do mesmo jeito, né? Coloquei aqui, pra suplar o prato. Olha que faltou! E aí, aqui na parede, gente, a gente colocou dois coraçõezinhos e ficou assim, ó. Gente, é uma coisa bem simples, mas eu acho que a gente fica contente com essas coisas, né? Que eu acho que o mais importante, o mais importante é a gente não deixar passar em branco, né? Essa taça tem que ser pra cá. E aí, gente, o que que vocês acharam? Olha que lindo! Oi, amor! E aí, gente, dá uma nota aqui nos comentários, deixa uma nota, o que que vocês acharam da minha mesa, gente? Falta muita coisa, né, gente? Gente, as taças não usam mais dessa, né, gente? Usam mais aquelas taças mais elaboradas, mais bonitas, né? Mas era a única que eu tinha. Pelo menos que eu ia pôr 104. Ui, ui! Ui, ui, ui! Aquele é 10. Bom, gente, então, aqui ficou a mesa, sim. Ali a gente já tirou, que meu esposo já tratou das crianças, tá? Aí aqui ficou esse buquezinho de morango, né? Que depois as crianças também vão comer. A gente comprou um suco de uva, né? Pra fingir que é um vinho. Aqui tem a nossa entradinha, que ficou assim, ó. Eu cortei os pãozinhos, pãozinho de forma, né? Tirei aquela pelinha dele de cima e recheei com o patezinho de frango. Que bonita! E aqui a nossa sobremesa. Que bonita! O Jorge tá querendo experimentar, Jorge. Eu também. Valeu. Você brincou? Valeu. Agora eu vou tirar um pouquinho de sobremesa pra eles e vou devolver ela lá na geladeira. Pra não ter perigo dela, né? Esquentar, né? Enquanto a gente janta. Porque aí as crianças vão ficar ali na sala assistindo um desenho enquanto a gente janta. Porque eles já jantaram, tá bom? Mas aí eu vou tirar um pouco de coisa. Tá muito cheia. A nossa mesa é pequena. Então, tá, ó. Bem cheinha. Eu gostei muito, gente, do resultado. Eu achei que não ia ficar assim. Eu tava até com medo, de verdade. Ó, vamos apagar a luz pra ver. Bom, gente. Agora a gente vai, então, jantar aqui. As crianças já jantaram, né? Então, eles não vão sentar aqui na mesa com nós. Porque a Alice já tava quase dormindo. Então, a gente já deu a janta pra eles mais cedo, tá bom? E aí tá eu e meu esposo aqui na mesa. E aí, amor? Como que ia estar casado 10 anos? Muito bom. Muito bom. Isso é muito bom. O que aconteceu? 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 Então, gente. É tudo assim, muito... É simples, né? Coisa simples que a gente fez. Não é nada muito elaborado, né? Tudo com coisa que a gente já tinha. A única coisa que a gente não tinha foi essas velhinhas aqui. Valeu? Mas a minha irmã que comprou pra gente, que achou numa lojinha lá de R$1,99. Pagou R$2,50 em cada uma. E eu achei bem bonitinha, ó. E elas são a bateria, então não tem perigo pras crianças, né? Pra gente queimar nem nada. Achei bem legal. E aí as outras coisas, ó. A taça é a minha mãe. Então, a gente comprou esse suquinho de uva aqui, ó. Pra fingir que é um vinho, né? É um suco de uva bem gostoso, gente. Esse quinto do morgado é uma delícia. Parece vinho. Só que não tem aquela acidez do álcool, né? Muito gostoso. E aí a gente vai jantar agora, então. Ó, gente. Aqui tem uma pessoinha aqui comendo junto com a gente, né, Jorge? Ele já jantou, gente. Já comeu até a sobremesa. Mas aí viu a gente sentado aqui e aí resolveu vindo também, né? E aí, amor, tá bom? Tá bom. Né? Aí o suco pro Jorge, né, não pegou. Bom, gente. Então, a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Foi uma noite muito especial, né, amor? Por mais que assim foi simplesinho, foi aqui em casa mesmo. A gente nem gastou muito dinheiro, né? Que ficou... Muito bem. Com certeza, né? Ainda mais agora que a gente tem que economizar por causa da construção, né? Mas tava muito gostoso. Então, se vocês fizeram jantar aí, marca a gente lá no Instagram também que eu vou ficar muito contente de ver, tá bom? E se fizer essa receitinha aí também, me conta nos comentários o que vocês acharam, viu? Eu vou ficar muito contente. Então, se você é novo por aqui, se inscreve aqui e seja muito bem-vindo. Não esquece de deixar um joinha aqui no vídeo também, tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.